Com 13 votos favoráveis e 3 contrários, o Legislativo Itajaiense aprovou o projeto de lei ordinária nº 97 de 2021, que autoriza a concessão de subsídio tarifário de R$ 4 milhões por ano à empresa que prestar serviço de transporte público coletivo de passageiros. De autoria do Poder Executivo, o projeto foi apreciado em segunda votação e começa a valer a partir da publicação, já que teve rejeitada uma emenda substitutiva acordada entre Executivo e oposição, que fixava o prazo de 90 dias para início da vigência da lei. Hoje a população quer transparência. Nós temos percebido que, infelizmente, se corre, fica longe a transparência dentro do sistema que hoje é oferecido. Quando a gente percebe tudo isso, quando nós percebemos também essa necessidade de transparência na publicação dos empenhos, nós realizamos esse projeto, essa emenda. O vereador da base governista Bruno da Saúde, do MDB, falou sobre a importância do subsídio e justificou a reprovação da emenda. É para que possa ser feita a concessão do transporte coletivo, do novo transporte coletivo. A Prefeitura do Hospital Itajaí precisa fazer um edital, chamando as empresas para participar dessa concorrência. Então, por isso, a lei precisa ser de imediato, para que a Prefeitura também seja rápida, assim nós, vereadores, esperamos, para concluir esse processo. Então, ter uma empresa vencedora e um transporte público de qualidade. É isso que a gente espera como vereador. Legenda Adriana Zanotto